O senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, alunos da escola Paulo Guerra, professores, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, primeiro falar sobre o matadouro público. Como falou aqui o vereador Maurício Elias, eu acho que é necessário que esta casa realmente faça uma comissão. Já, como vossa excelência também falou, e o vereador Júnior Sena falou hoje, já são inúmeras denúncias feitas em relação ao matadouro público, e essa casa realmente não custa nada. O vereador Júnior Sena pode entrar, qualquer vereador, com um requerimento na próxima semana, para que a gente possa fazer uma comissão, dar uma olhadinha no que está acontecendo, ver direitinho esta casa, oficialmente formar a comissão, e dar uma olhadinha, irmão Everaldo, para ver o que está acontecendo no matadouro público, como está sendo realmente matado esses animais, que é servido aí na mesa de todos os cidadãos trindadenses. Vou falar na questão das diárias, da lei das diárias que veio para esta casa, que o vereador Freire colocou aqui, que diminuiu de 700 para 600 a diária fora do Nordeste, porque se iguala com a nossa, foi plausível, porque se iguala com a do Legislativo, e eu entrei com a imã subemenda, porque a diária do motorista era de 100 reais, e o Executivo mandou para aumentar para 120, e eu estou entrando com a subemenda para aumentar para 200 reais. Por que 200 reais? Porque o motorista sair daqui para uma capital com 120 reais por dia, quando ele pagar o hotel, eu não sei se ele vai conseguir almoçar e jantar não. É muito pouco. Então, ou seja, eu estou entrando com a subemenda, já mandei para as comissões, para aumentar para 200 reais, para que o motorista tenha mais um pouquinho de folga, quando ele se deslocar para outras cidades. Pois não, vereador? Vossa Excelência, o senhor está de parabéns, inclusive eu conversando com o cidadão motorista, eu falando com ele, eu falo, vereador Serra Branca, nem pela questão do prefeito, porque para ele não era para insistir, nem para ele, nem para o vice. Agora, esse cidadão que faz esse trabalho de motorista, Vossa Excelência, era parceira mais do que isso, a verdade é essa. Mas, vereador... Pois não. Olha, a gente tem que tratar aqui indistintamente. Se Vossa Excelência acha que não era para ter para o prefeito, nem para o vice, também para os vereadores não. Porque nós não podemos dar tratamento desigual, o tratamento tem que ser igualitário. Agora, você não pode conceber, presidente, que um motorista de um carro saia daqui para o Recife, para pagar um hotel, para pernoitar, tomar café, almoçar e jantar com 100 reais. Aí fica difícil. Eu, Vossa Excelência, está de parabéns, 200 reais, eu acho que seria, ficaria de bom tamanho para ele pagar as refeições dele. Obrigado. E desde já eu peço aí o apoio desta casa, para que a gente aprove a subemenda, que eu acho que vai dar mais um alívio aos motoristas, que vão se deslocar aqui, Trindade, principalmente para a capital, principalmente os que vão, semanalmente, às vezes, levar doente, com o TFD, ou com isso, ou com aquilo, então, realmente, vai ajudar bastante. Pois não, vereadora. Também concordo, vereador, com essa questão, até pela questão, quando você vai sem ser motorista, você até dorme um pouco, e o motorista tem aquela atenção de estar cuidando não só da vida dele, como também da pessoa que o leva, que ele leva. Então, não é nada mais justo realmente ter esse reajuste, e é merecido realmente. Parabéns pela subemenda. Maurício, falar sobre a PE 630. Que coisa... A gente fica até sem entender, né? O que é que o governador Paulo Câmara pretende? E olha que eu sou eleitor do Paulo Câmara, mas você fica... Meu Deus do céu, e agora? O que é que a gente vai fazer? Porque, veja bem, se junta Oricuri, Trindade, Santa Filomena, Dormentes e Rajada. Cinco municípios. Aí fazem audiências públicas em todos esses municípios, com a presença de todos os representantes de todas as cidades, como nós estivemos em Barra de São Pedro, eu estive em Barra de São Pedro, estive em Santa Filomena, estive em Dormentes, estive em Rajada. Aí o que é que acontece? Inclusive deputados presentes. Tanta gente pedindo para ser asfaltado daqui de Trindade, até chegar em Rajada, passando por Barra de São Pedro, Socorro, Santa Filomena, Dormentes, até chegar em Rajada. Aí, Araripina faz um movimento, que eu não sou contra, que é bom que deixe claro, para amanhã não estarem nos blogs, dizendo que a Câmara de Trindade é contra a PE 615, que o governador veio da autorização, nós não somos contra. Agora, nós somos contra, é ele vir, deixar de mão uma PE que está sendo batalhada há tantos anos, por tantas cidades, para aprovar uma PE tão pequena como a 615, sem aprovar também a 630, Freire. Isso não existe. É como dizer assim, não, cinco municípios que fiquem de lado, eu vou aprovar aqui a 615. Pois não, vereador? Vossa Excelência disse, muito bem, a gente não é contra. Mas é a mesma coisa de você tirar uma mulher gestante da boca do caixa, um caba sadio e dizer, licença aí que eu vou fazer o saco aqui. Eu considero mais ou menos assim, uma pessoa deficiente, porque é um atropelo. Claro que o governador tem de fazer todas as estradas precisas, principalmente na região, essa 615. Mas o atropelo que está acontecendo aí, diante das movimentações que foram feitas, já foram ao governador, já reivindicado de todas as maneiras. Eu acho um atropelo dos absurdos. Pronto, eu já disse tudo aí. Presidente. Pois não, vereador. Eu, desculpe aqui, eu quero pedir vênia aqui a Vossa Excelência e os demais vereadores, mas eu acho que essa casa tem que ter posição, tem que ter determinação. Uma atitude errada dessa, a casa tem que ser contra mesmo. Não é porque isso é um absurdo. Aí, se a gente ficar passando a mão, porque é governador, chega, faz o que quer, participou-se aqui de inúmeras reuniões com deputado, vereadores desta casa, tiveram em Oricuri, Santa Cruz, Santa Filomena, está certo? E até então, nada. Me parece até que essa obra é uma obra meramente eleitoreira, porque inviável ela é. Então, talvez tenha sido para poder massagear o ego de algum candidato a deputado. Então, é só o que me deixa transparecer, vereador Maurício, porque a inviabilidade é grande. O certo seria aqui a 630. Satisfeito e obrigado. Eu que agradeço a participação do senhor. Eu queria parabenizar mais uma vez os professores que trouxeram os alunos, dizer a vocês que quando o vereador, ele diz aqui que vocês são o futuro, é porque vocês são, de fato, o futuro de Trindade. Eu, até 35 anos, não pensava entrar na política. Já entrei na política há 35, com 35 anos de idade, já estou no meu terceiro mandato. Então, amanhã, pode ter certeza que algum de vocês vão estar defendendo o povo de Trindade aqui nesta casa. E é bom vocês participarem e verem a ação do vereador para vocês saberem como é que o parlamentar age no nosso município. É pedindo, é exigindo, é lutando para que o povo de Trindade tenha melhores dias. Então, está de parabéns aí os professores do Paulo Guerra, está de parabéns os alunos. Senhor presidente, muito obrigado.